Opa, a função da chão já concreta o mal E aí, então, nós não precisamos de muitos, só precisamos de cheques Então, a função da chão já é irmã dos imagens Acabaram bem claro, eu vim responder essas perguntas Vocês veem aí no tempo do live, no tempo do live São perguntas que muita gente faz, às vezes até me sinto incomodado com isso Mas, hoje decidi responder essas duas questões Portanto, quem tá aí, a função da chão já deixa aí um comentário Pra que eu possa cumprimentar pessoalmente Então é isso, vamos falar um bocadinho Nós não precisamos de muitos, só precisamos de cheques Como já sabem, como tanto quem tá aí partilha Vamos ver o que é que acontece E aí, a função disso é para todos vocês Que a paz do Senhor esteja com todos vocês Que vocês estejam ligados com vocês E aí, a questão do Senhor esteja com todos vocês E aí, eu tenho que ser um bocadinho E aí, eu tenho que ser um bocadinho responde a receber mensagens no off, do tipo Maipro Viegas, por que que idolatras o Adalberto da Costa Júlia? Maipro Viegas, o que é que tu faz perseguir tanto o Presidente da República? Mas te deram quanto Maipro Viegas, pra casa perseguir o Presidente? São criticas, nada que o João Lourenço faz pra dia positivo? Bah, eu vim responder isso, número um, concernente da questão, o Presidente João Lourenço, eu me sinto traído pelo Presidente João Lourenço, só pra fazer as suas entender, com relação a pessoa do Presidente João Lourenço, eu me sinto traído pelo Presidente João Lourenço, me sinto enganado, eu não sinto o Presidente João Lourenço nas suas ações, um irmão ao do lado, eu não sinto o cometimento do Presidente João Lourenço, tá vendo? Eu sinto que o Presidente João Lourenço é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não é talhada a ouvir, e é uma pessoa que até quando ouve responde mal, então eu tenho dificuldades de perceber pessoas assim. Portanto, em 2017, há quando do empossamento do camarada Presidente João Lourenço, o Presidente João Lourenço fez promessas a juventude amulana, inéditas, jamais vistas. O Presidente João Lourenço trouxe uma oratória, trouxe um verbal inédito, aquilo que era a postura do empelar a dada altura. O Presidente João Lourenço confortou muitas mentes, confortou muitos corações e trouxe uma, como é que colocar isso, e trouxe uma impressão de progresso. O Presidente João Lourenço nos colocou num muro a ver as mudanças do outro lado, tá vendo? Portanto, eu e muitos acreditamos no Presidente João Lourenço, não no empelar, mas acreditamos neste sensacionalismo político que sai por parte do empelar, não é representado por João Lourenço. Quando ele diz que vamos resolver o que está mal, melhorar o que está bem, a juventude tem razão, falem mais, o país precisa de vocês, vocês têm que participar, a liberdade de expressão e a democracia deve ser o primeiro elemento para formarmos a nova nação, é assim que vamos fazer Angola, nós vamos caçar os marimbondos, não há pobre demais para não ir na cadeia, não há rico demais para que é protegido. Então, estes foram os discursos sensacionalistas do Presidente João Lourenço. Sendo nós, jovens, estou a falar em particular, é o Maibru, jovem, que está havendo um regime de trauma, falta de oportunidades, sabe ler e escrever e tem noção do que diz. Ouvi o Presidente João Lourenço falar assim, logo reacendeu uma chama de esperança em mim, enquanto jovem de Angola, enquanto quem está a procurar oportunidades e para ir além. Ok? Era esta a impressão que eu tinha de João Lourenço, o homem diferente que está dentro do MPLA, aquele que conseguiu ver que está tudo mal dentro do MPLA, aquele que é irmão dos angolanos e que está a falar a verdade ao povo e que quer até caçar os marimbondos. Olha que até o Presidente João Lourenço, no seu sensacionalismo, chamou seus próprios colegas de animais ou de insectos, marimbondos. Vamos atacar o ninho dos marimbondos, a nos pedir a nós para irmos atacar os ninho dos marimbondos. Então, sentimos solidariedade de gestão política da parte dele. Sentimos liderança. Por quê? Porque estávamos tão feridos que qualquer comprimido que amenizasse a nossa dor podia ser a solução. Estávamos tão feridos que qualquer palavra bonita por parte do político, qualquer sensacionalismo, qualquer instrumento da ação psicológica nos colocava naquela situação. Batemos palmas. Muitos de nós que hoje falam João Lourenço vai para aquilo da tua mãe, assim como de vez em quando até acontece comigo, quando estou frustrado da minha ideia. Nós batemos palmas. Aplaudimos João Lourenço. Dissemos, não, esse aqui mesmo é que vai acabar com a história do MPL, é que vai mudar a história do país. Nós fizemos isso. Mas o que acontece? Surgem situações no âmbito da interação interpessoal e no âmbito da gestão política. Surgem situações que colocam João Lourenço no desuso. Que colocam João Lourenço exposto contra todas as expectativas a prior apresentadas por ele mesmo. Portanto, perdi eu a esperança sobre João Lourenço porque não identifico as ações do indivíduo nas suas palavras. Identifico um tagarela, identifico um cientista político que sabe usar o sentimento das pessoas para convencer a outra, hein? Mas não consigo ver um competente. Não consigo ver um indivíduo que faz jus às suas palavras. Não consigo ver um indivíduo que faz acontecer. Está a ver. Portanto, um dos projetos do João Lourenço que me fez ter simpatia por ele, a dada altura, é a luta contra a corrupção. Certo? Logo, a luta contra a corrupção depois se traduziu em varrer o galinheiro sem abanar as penas das galinhas e deixar as galinhas lá dentro livres. Então, não sei que luta contra a corrupção é essa. Onde estamos a varrer o galinheiro e as galinhas estão aí à vontade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me deixou triste com João Lourenço foi os 500 mil empregos que eu cria pelo menos 100 mil. Eu já sabia que aquilo é uma coisa que o presidente estava a falar com vontade de ajudar e pá. Era essa a minha percepção na altura. Não vamos ter 500 mil, claro, mas é pá. Por acaso, homens grandes, não é? Ou homens que se propõem a resolver problemas grandes, eles, então, definem objetivos grandes. Não sei se me estou a fazer entender. Os grandes homens resolvem problemas grandes. Então, quando ele falou de 500 mil empregos, para mim aquilo representou a grandeza de alguém que queria ser competente que nunca foi. Está vendo? Eu não sei se está a me entender. Então, este foi outro caso. Eu estava à espera que pelo menos conseguíssemos 100 mil postos de emprego. Nessa altura, se fôssemos fazer a estatística, estão ali 100 mil postos de emprego. Isso não aconteceu. Este foi o segundo caso que me faz olhar para João Lourenço com olhos de cego. Não lhe quero ver mais. não merece a minha atenção. Portanto, não cumpriu com esta parte também. A outra coisa que o João Lourenço faz é retalhar os meus irmãos que saíram às ruas quando ele próprio falou da liberdade de expressão, não é? E falou da democracia como elemento de interação pessoal no país, como elemento de formação de sociedade. Está a ver? Então, quando ele começou a maltratar os meus irmãos... Mamã, estou contigo, minha velha. Estamos juntos. Vamos falar de saudações aí em Angola também. Nós estamos aqui desse lado. Então, quando ele começou a retalhar os meus irmãos que foram a manifestações, eu vi que o João Lourenço foi um sensacionalista. Logo, não merece a minha atenção. Não merece o meu respeito. Não merece, não é? A minha tolerância de cidadania, porque é um indivíduo que age fora da escala. É um indivíduo que mente. É um indivíduo que hostiliza. É um indivíduo que ameaça. É um indivíduo que usa as milícias para, então, travar aquilo que é um processo de revolução que se exige no país. Logo, eu me sinto enganado pelo João Lourenço. Por isso, excluiu o João Lourenço como opção. O MPLA, para mim, já não era opção. Mas o João Lourenço, com seu discurso do malabarista, conseguiu nos colocar numa situação de quem acredita que o MPLA vai mudar. Olha o que esse senhor está a falar. Ele foi ministro da defesa. Ele vai colocar os traços nos teios, os pontos nos is. Ele vai não sei o que. Pós, eu ainda fiz um live o ano passado. Eu ainda disse, mas velho, estou triste contigo, porque aquela tua conversa era conversa para boi dormir. Se vieste dizer que vais resolver o que está mal e o que está bem ou uereva, faça, porque estás aqui atrás de marimbondos. Não é o ponto. O ponto você até seria manter os marimbondos no país. Colocar aí equipas ou comissões de gestão nessas empresas da marimbondagem. Os dinheiros vão para o país. O país não para. Não se perde empregos no país. E os marimbondos, já que vocês são todos marimbondos, vão pagando aí a dívida. Gradualmente sentemos esse escândalo que você criou no país. Sentemos esse pânico todo, essa pobreza. Os bocados de emprego que já tínhamos no país, com a tua história de perseguir pessoas, perdemos. E eu falei no mais velho João Lourenço, abre o business ano passado. Gosto a ser repetitivo. Vocês que estão a falar que eu odeio o João Lourenço, eu não lhe odeio. O meu problema é que eu não suporto mentiras. E vocês suportam. O meu problema é que eu não aceito ser instrumentalizado, não aceito brincarem com o meu intelecto, brincarem com a minha forma e a minha capacidade então de analisar os fatos e depois formar uma opinião. Eu não aceito. A questão que está aqui é que eu não aceito do João Lourenço. Ele me negar a função de cidadania, eu não aceito. E eu falo com o João Lourenço assim, como um cidadão da Angola, que está a falar para um gestor público, como um irmão menor, que está a falar para o irmão mais velho, que se comporta mal, que mente, que é o draba. Está a entender? Não tenho nada pessoal com o João Lourenço. Não lhe conheço. Aliás, eu só queria que ele fizesse bem o trabalho dele. Eu até podia ser alguém que reza por ele. Porque está a me dar boa vida, está a me dar estradas para andar, está a dar escola às nossas crianças. Criou aí um sistema de assistência social às nossas mamães zungueiras. Diminuiu os atropelamentos no país. Conseguimos mais empregos. Vou falar mal do João Lourenço. Por quê? Quando as coisas estão a ir positivamente. Não vou falar mal. Nem sequer vou falar mal do MPLA. Não preciso. Está tudo bem. Se falar alguma coisa, vou elogiar. Mas se estiver mal, vamos falar. E quando eu falo do João Lourenço? Atenção. Eu não tenho problema pessoal com o João Lourenço. Eu falo com o João Lourenço como líder do partido. Não é? Que então detém a gestão da Angola. É como líder do país. Que é ele. Que tem a palavra a dizer. É ele que tem que responder. Eu não vou falar para aquele caburnacho que está limpação na Assembleia. Eu tenho que falar com aquele que assina os assamentos. Com aquele que manda. Com aquele que, pelo direito que lhe revê, muda amanhã a lei. Quem é esse? Então família, João Lourenço para mim é um falsário. João Lourenço para mim é o agente de caos do MPLA. É o indivíduo que o MPLA escolheu para então continuar essa porcaria que eles fazem no país. Essa macaquice de pularem de galho em galho, brincarem com o povo. Estás a perceber? Agora estamos a encontrar em milhares e milhares de malas de dinheiro. O próprio João Lourenço não fala nada. É isso. É só o que o João Lourenço é. Eu me sinto enganado pelo João Lourenço. Fez muito boas promessas que na verdade eram sensacionalistas. Sou parte do sensacionalismo político. Ok. Eles querem democracia. Vamos falar disso. Ok. É liberdade de expressão que eles querem. Vamos lá, liberdade de expressão. Mas vamos lhes controlar. Vamos meter infiltrados nas redes sociais. Eles querem o quê? 500 empregos. Vamos prometer. Então, ei, uau, ei, João Lourenço, ei, meu moço, esse conto é fudido. Vai resolver. Não está a resolver nada. Então, se estivemos no elogio, hoje estamos na crítica. Está a entender? Para os mais céticos, para os familiares do camarada presidente João Lourenço, para os seus filhos, para a sua esposa, dona Ana Dias Lourenço, nada contra o seu marido, mamã. É o incompetente. Está a agir mesmo mal, minha velha. Então, nós temos que falar. Também eu ia ficar triste se estivesse a falar do meu pai assim na internet. Mas se o meu pai fosse incompetente, ele ia até ouvir as críticas da incompetência dele. Está a entender? E é só isso que está a acontecer aqui. Eu não tenho nada contra o camarada presidente João Lourenço. Eu tenho muitos problemas com a gestão governativa do MPLA, liderado por ele, e com a situação que o país vive, que é um país que está a ser liderado pelo presidente João Lourenço. Portanto, quanto é que a UNITA me deu para falar mal do João Lourenço? Nada. Porra nenhuma. Nenhum tostão. Está a entender? Nada. Porra nenhuma. Nenhum tostão. Aliás, eu nem sou desses que a UNITA está a chamar. Eu nem sou desses que a UNITA está a bajular, está a fazer fotografia, está a falar não. Pés embora fui eu, o ativista, que começou o projeto e a guerra da alternância nessas redes sociais. Nem sou desses que estão a tirar as fotos com eles, que estão ali com eles, que aparecem nas fotografias, que é do núcleo dos amigos, do deputado tal, do deputado tal. Mentira. Nem sou desses. Adalberto da Costa Júnior. Não conheço. Nunca tive pessoalmente. Sei que é uma pessoa simpática, que mantém o contato com muitos ativistas, fala com pessoas para ir ali, atende as pessoas, tem tempo para os angolanos, mas nunca teve tempo para mim, nunca me propus a isso, nem ele se propôs. Está a entender? Quando falo bem de Adalberto da Costa Júnior, estou a ler comportamentos. Estou a ler atitudes. Quando falo bem da UNITA, estou baseado na alternância democrática que se exige no país. Portanto, eu tenho a minha moralidade no meu discernimento, eu faço o meu exercício do raciocínio. Eu não sou idolatra da Adalberto da Costa Júnior, nem lhe conheço. Nunca lhe vi. Mas sei que é um cidadão angolano, não é? Que está ali na política, que faz parte do Partido Unita, que tem história, que é intelectual, que tem valências de liderança e de gestão, não é? Assim como sabemos que o João Lourenço é corrupto, que os doentes lá roubam as malas de dinheiro. É assim que eu conheço a Adalberto. Eu não conheço a Adalberto de ir na casa dele, nunca lhe vi. Está a entender? Eu não tenho fotografia com a Adalberto da Costa Júnior. Quem tem fotografia com a Adalberto da Costa Júnior? São até aqueles que me criticaram quando eu comecei a apoiar a Unita. Me chamaram coaxa. Me disseram que eu quero aparecer, que eu quero ser populista. Que nós, os ativistas, não devíamos estar a apoiar partido nenhum. Devemos ser a partidários. Mas eu escolhi o meu caminho, escolhi a minha visão de resolução para o país. Hoje estamos aqui aos montes. E querem dizer que a Unita me deu alguma coisa e sou aquilo para falar bem, não. Estou a ler a situação do país, é? Estou a ver tudo. Estou a fazer visão periférica. Estou a analisar a situação interpessoal no país, comportamento. Estou a analisar índole. Organização de personalidade. Estou a analisar. Estou a ver, é? Nos que querem se fazer, já que vão gerir o país, quem é o que se comporta melhor, quem faz bem, quem tem boas ideias, porque intenções nunca vamos saber, até as pessoas estarem lá e então praticarem as suas ideias. Mas, quem tem boas ideias é que eu estou velho. Porque eu estou com esses que têm sempre boas ideias há 45 anos. Nunca vimos nenhuma mudança. Eu agora também decidi ouvir as boas ideias dos outros. E ver se em cinco anos eles conseguem, pelo menos, dar uma, dar outra ideia de boa intenção, de resolução de problemas. Está a ver? É só isso. Eu não conheço ninguém da UNITA. Pessoalmente, não. Conheço as pessoas das redes sociais. Conheço a pessoa aquele. Nunca me convidaram na UNITA, olha, camarada Maibru Viegas, ou maninho Maibru Viegas, porque és uma pessoa que tem um posicionamento, pés embora transversal, é um posicionamento do qual o partido se revê. Nós achamos conveniente da nossa parte, então convidá-lo para fazer parte aqui dos quadros do partido e da nossa militância em termos efetivos. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Está entendendo? Eu só estou a tentar dizer às pessoas que se vemos pessoas, se vemos patentes, se vemos os amigos, não vamos conseguir ser os guardiões da nação. Temos que ser sérios. Eu conheço os meus erros. Eu sei até onde é que eu sou um mal indivíduo para a nossa sociedade. E eu os admito. Então, por que os outros não admitem? João Lourenço não admite que anda a falhar. Temo mesmo só que lhe olhar. Eu não. Então, manos que estão ali com essa conversa do Maibru. Manos, eu nem faço grupo, nem sou do núcleo de ativistas. Perguntem só nos ativistas. Os ativistas me chamam hostil. Me acham mais hostil, um gás bruto, agressivo. Um gás que não me dá para estar perto. Sabe por quê? Porque eu consigo falar a verdade assim do jeito que estou a falar aqui. E as pessoas são sensíveis. As pessoas são muito agressivas a falar. Mas são muito sensíveis a ouvir. E elas não gostam de pessoas como eu. E eu admito, aceito, normal, natural. Faz parte da natureza das coisas. É assim mesmo. Nem todos alinhamos uns com os outros. Só precisamos respeitar cada um o espaço do outro. Então, atenção, manos. Não recebi nada de ninguém. Estou no morraço. Nesse momento, nem estou no mombais. Estou já em outra posição. Estou procurando o cumbu da minha dengue filomena. Estás a ver? Se esses cotas já tivessem me molhado um cumbu, como muitos especulam, se o Adalberto tivesse me dado o cumbu que vocês falam, eu nem conheço esse senhor. Eu até ando triste com esse senhor de vez em quando, porque vejo esse senhor a tirar fotografia com muitos falsos. Gajos que me criticaram porque eu lhe apoiei. Até ando assim meio triste com esse cota. Sinceramente falando. Agora, comentar, mano. Não vale a pena. Vamos só abrir a cabeça, hein? Agora, como vocês não ouviram o Maibro Viegas. Está tentando trazer um parecer de discernimento. Eles já computaram essa ideia. Qual é a sierra já dos gajos? Agora, a ideia é o quê? Descredibilizar o miúdo. Aquele miúdo cala a boca. Vamos lhe descredibilizar. Aquele miúdo está a falar muito. E quando fala, fala coisas positivas. Está a falar progresso. Se a moda pegar, estamos lixados com aquele miúdo. Então, agora inventam. O Adalberto me deu dinheiro. O indivíduo que eu nunca lhe vi na minha vida. O indivíduo que eu nunca lhe vi na minha vida. A gente me pagou para perseguir o João Lourenço e lhe falar bem. Eu não falo bem do Adalberto. Como pessoa. Lhe falo bem como político. Porque eu vejo as entrevistas. Vejo a organização que o partido que ele é o líder está a ter. Vejo o movimento de massas que o partido está a ter. Vejo a forma dele de cidadania. Eu me encontrei com aquele senhor na canjala. Lhe vi a distância comprar frango na canjala. Você vai encontrar Jailon aí? Jailon é cidadão? Quem é que vos disse que o João Lourenço é cidadão? João Lourenço é monarca, porra. Depois ficou aqui me falar que eu falo mal e estrago a conversa. Vocês irritam. João Lourenço é cidadão desde quando? É monarca. Para sair de casa precisa de 30 pessoas para lhe acompanharem. Essa senhora Adalberto lhe vi aí na canjala. 4, 5, 7 grelhas de frango depois da minha. Com umas crianças e parece que o esposo quer comprar frango. Esse é cidadão. Então, na hora desse me dizer que quero gerir o país, eu vou lhe acreditar porque ele até sabe comer frango da poeira. Ele até identifica que aquele frango não devia estar vendido naquela forma. Como é? Estamos a ver a mola como um país que é de todos. Porque se eu defender meu pai, só vai ter luz na minha casa. Se eu defender meu pai, só ele que vai ter jipe. Eu estou a defender nação para todos os pais, todas as mães. Ou todos os pais que tentaram ser pai. Conseguirem também ter lá um cagipe. Mas para isso acontecer é falar nação. Não é falar teu pai, teu tio, não. É falar país, é? Apontar pessoas que resolvem problemas na generalidade, em termos transversais, no pluralismo. É assim que vamos conseguir. Agora, você se falar teu pai, meu pai, vamos fazer o quê? Temos que falar país. Está entendendo? Temos que ser cidadãos da Angola. Não podemos ser cidadãos da nossa família. Essa merda que está a estragar, porque está a perseguir, está a perseguir aquele. Eu não estou de pessoa. Eu não estou em times. Como é, não, vocês? Toda hora, porque quando você critica, em tempos, falei bem do João Lourenço. Isso foi o ano antepassado. Ah, não, as obras do... O PIME criou-se um projeto de desenvolvimento de não sei o quê. O PIME. Fui analisar bem o PIME. PIME, programa de uau, uau. Para mim, foi sentido. Fiz uma live, é? É para mais velho, boa atitude. Agora, põe então já lá as equipas de fiscalização. Para o PIME sair bem. Porque a ideia é boa. Mas se não tem fiscalização, vai ser mais um formato de robo. Vieram também me falar. Já te pagou? Olha, já está dizendo, João Lourenço. Oh, oh. Vocês são confusos. Muitos de vocês... Não estou a falar aos manos que estão aqui. Estou a falar aos que me fizeram vir responder essas perguntas que eu estou a falar aqui. Vocês são muito confusos Vocês Devem ter um rato aí na vossa cabeça Que vos mexe o cérebro E vocês não conseguem E a vossa memória também é muito curta Muito curta Mas a pessoa que lhe pagaram Fala assim Critica a todos Elogia a todos Fala mal de todos e fala bem de todos Não filtra Não tem amigo Todos lhe odeiam Mas esse mesmo é o que lhe pagaram Será? Tá bom Vou só já respeitar a vossa opinião minha família Mas aqueles que me conhecem Sabem qual é o meu posicionamento A própria Unita tem medo de me ter lá dentro Papo reto Papo reto A própria Unita tem medo de me ter lá dentro Acreditem no que vos estou a dizer aqui A própria Unita está a se borrar comigo Eles sabem Esse rapaz é muito sério É muito vertical Esse rapaz é muito frontal Esse rapaz não tem papas na língua Esse rapaz não pensa duas vezes Esse rapaz acredita no que fala e fala E a própria Unita tem medo de me ter lá dentro Porque se não Assim como está a chamar charlatões Atores pornográficos E palhaços Já me tinha chamado E aí Eu já tinha dito sim ou não Atenção Doutor Savimbi disse Que aquele indivíduo que não tem oportunidade de dizer não Não é indivíduo Eu tenho Eu aí ia dizer sim ou não Dependendo das condições E dependendo daquilo que seria o convite Está a entender? Então atenção A própria Unita está a tremer O MP lá está a me prosseguir Mas a Unita tem medo de me abraçar Porque acha que eu também posso ser um papel de hostilidade lá dentro Por quanto eu sou um indivíduo frontal E essa negralhada dos africanos Não quer frontalidade Quer bajulação Quer sim sim Eu não Eu digo não de vez em quando E digo não com categoria Vementemente não recuo Não e mais nada Simples Quanto isso E eles não querem gente assim Então Deixem dizer que eu fui comprado por pessoas que eu até nem conheço Eu os apoio como angolanos São angolanos Estão a ter a impressão de estar a fazer bem Então é assim que eu os apoio Isso não tem nada a ver com conhecer Adalberto ou sentar com ele Os que sentam com ele é esses que estão aí Vocês não dizem nada Que receberam ou não Os confusos andam sentar e tirar as fotografias Vocês não criticam Mas eu sei Que vocês fazem isso Por causa desse projeto Dos 500 e tal jovens Que estão aqui Que representam o MPLA Por parte do Departamento de Ação Psicológica O MPLA vos dá saldo O MPLA vos dá dinheiro Para estarem aqui nas redes sociais Para estarem a perseguir pessoas como eu E eu não sou o único Claro que não Vocês perseguem muita gente Eu não sou o único Vocês bloquearam a página do Cota Toze Vocês são macacos São bandidos Está entendendo bem? É o que vocês fazem Angolanos burros Tua irmão está aqui A tentar lutar para ti Para a nação Você porque quer acudir Tua chefe Por troca de dois Três cartões de saldo Fica a me perseguir Você é sujo És um palhaço Então família é isso Vi responder aqui Essa gente Que anda a pensar Que cinco Tostõezinhos Algumas moedas Muda o ideal De um homem Que tem uma mentalidade De aço Como então manos? Nós somos homolíberos Como é? Existem personalidades Que elevaram uma fasquia De comportamento Manos As filosofias que existem hoje Foram promovidas por pessoas Individuais e singulares Mais dez Mais quinze Mais um milhão Acreditaram E hoje a gente diz Como dizia Sócrates Como dizia Plutão Como disse Mandela Como falava Savim E ah Então acreditem Que todo ser humano Tem a capacidade De produzir um conhecimento E um elemento De progressão social Não sou o único Tem mais Mas façam Parem de perseguir os outros Deixem a nação avançar Deixem a gola falar Está entendendo bem? É só isso Estamos juntos Presidente João Lourenço Nada contra ti Se fostes competente Terias um quadro Na parede da minha casa Porque eu respeito os meus Eu sou filho da Angola Para mim Em cima da Angola Não tem mais nada Se fizesses bem Como fez o Mano Torres Terias o maior respeito Está percebendo? Se fizeste como fez A nossa seleção de basquete Terias o maior respeito Nunca fizeste Não tens Adalbento da Costa Júnior Dá-me a impressão De resolver problemas Dás-me a impressão De ser um bom líder Tens o meu respeito Não defraudes a minha confiança Porque eu vou utilizar A mesma motivação Que tenho De estar aqui A te elogiar Para dizer que não mereces Se for o caso Estamos juntos Família One Love Cuidem de vocês Assim mesmo Cuidem de vocês Angola Vamos lutar por isso Qual J-Lo? J-Lo é que vai ficar Dono de todo aquele reino Que começou no Gabão Como é? Quem é J-Lo no reino Banto? Que nós vamos ficar Aqui calados Como é então você? Eu não Eu sei bem De onde é que eu estou A sair Enquanto Mona África Enquanto Humo Jagutinha Tela Amanga Oh Como é manos? Samora falou A luta continua Eu é que vou recuar Por quê? Por causa do J-Lo? Eu é que vou ignorar A sabedoria de Samora Eu é que vou ignorar Os ensinamentos De Savini Colocar Angola Em segundo plano Porque o J-Lo Quero se fazer De abanar a saia No país Não Eu não Tamo juntos Walav